O porteiro lançou, rouba a cena do Terço Milunda no alto, não voltou, é na contramão, vai parar, vai parar, vai parar, rouba a cena do Terço Milunda E aí, que que vai lá? Olha o menino com o tempo da Velo Grosso aqui, 7.69 Ele precisava da parada, mas talvez com esse tempo ele volta pra próxima fase Rouba a cena, uma magra de puros, companhia Teste Miranda